Olá, Fabio aqui, canal do Lá de Cá. Hoje eu vou contar pra vocês a história de um amigo meu que é brasileiro, turista, tá com visto de turista nos Estados Unidos, e conseguiu tirar a carteira de motorista do estado de Nova York, estando aqui como turista. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu, como que ele conseguiu a primeira vez, e o que a gente fez hoje, porque hoje eu fui com ele pra tentar auxiliá-lo pra conseguir a carteira permanente. Então, fica ligado que vai ter muita história, muita informação, esse não é um tutorial passo a passo de como você deve fazer pra conseguir essa carteira de motorista, mas se você prestar atenção no vídeo, você vai ter uma ideia muito boa do que você precisa fazer, e provavelmente evitar todos os empecilhos que a gente encontrou hoje pra poder conseguir essa carteira de motorista. Então vamos começar do começo. Esse amigo meu chegou aqui em abril de 2016. Todo mundo sabe que pra tirar a carteira de motorista no estado de Nova York, em vários estados, você precisa de alguns pontos. Nos estados de Nova York, são seis pontos que você precisa pra poder tirar essa carteira de motorista. Esses pontos são equivalentes a documentos. Então, cada documento vale um, dois ou três pontos, e você soma todos esses pontos. Se você tiver seis pontos, você consegue tirar a sua carteira de motorista. Então, o que aconteceu? Esse amigo meu chegou aqui nos Estados Unidos em abril de 2016. A primeira coisa que ele fez foi abrir duas contas de banco, ok? Uma conta de banco em cada banco, dois bancos diferentes. Ele fez isso pra conseguir os cartões de crédito do banco, tá? Porque o cartão de crédito do banco, na lista de pontos, vale um ponto cada um. Vários departamentos de motor vehicles aqui nos Estados Unidos só aceitam um cartão de crédito, mas esse que a gente foi, aceita dois. Então, já aí, quando ele abriu a conta do banco e pegou dois cartões de crédito, ele conseguiu dois pontos. A segunda coisa que ele fez foi colocar uma conta de cable, uma conta de televisão, tipo Sky no Brasil, no nome dele, que é uma conta de utilidade, de utilities que eles falam aqui. E essa conta também vale um ponto. Então, ele tinha os dois pontos dos cartões de crédito, um de cada banco, mais um ponto do utility bills. Daí, ele só precisava de mais três pontos. Esses outros três pontos, ele conseguiu através do passaporte válido com o visto válido. Porque vale três pontos. Então, ele tinha três pontos do passaporte com o visto, mais um ponto do utility bill, mais um ponto de um cartão de crédito, mais um ponto de outro cartão de crédito. Seis pontos é o que precisa pra você poder tirar uma carteira de motorista no estado de Nova York. Uma coisa que não tava escrito lá, que você precisa também, é uma carta do Social Security Department, do Departamento de Seguro Social dos Estados Unidos, falando que você não é elegível a ter um cartão de Social Security. Porque eles precisam saber que você não é elegível pra poder fazer esse documento, senão você tem que ter o cartão de Social Security. Então, você vai no Social Security e você fala lá que você precisa de uma ineligible letter. É uma carta falando que você não é elegível ao Social Security. É uma carta normal que qualquer um pode digitar, mas vem do Social Security, impresso numa folha de sulfite normal, e vem ali escrito que você não pode aplicar pro Social Security, você não tem motivo pra aplicar pra um non-working, um Social Security que não te dá permissão de trabalho, e que eles não puderam verificar os seus documentos porque eles não têm nenhuma informação sua no sistema. Então, basicamente, é uma carta falando, ó, eu lavo minhas mãos agora com vocês, mas você precisa dessa carta também. Então, você precisa desses seis pontos mais essa carta. Daí, você pega tudo isso e vai no DMV. Vai no DMV, que é onde você tira a carta de motorista aqui nos Estados Unidos, e você preenche a aplicação, falando que você está aplicando pro Learner's Permit, ou Driver's Permit. Você faz a sua aplicação ali na hora, com os documentos, leva todos os documentos originais, inclusive essa carta, e os cartões de crédito. Daí, a pessoa que vai te atender vai verificar se os documentos são originais, a veracidade dos documentos. E daí, o que vai acontecer? Ali mesmo, você paga, se eu não me engano, são 72 dólares. Ele pagou 72 dólares e já fez a prova escrita. A prova escrita é uma prova sobre lei de tráfego, lei de trânsito, placas, o que significa isso, o que significa aquilo. E essa prova, ela tem em português... Em português... Ou espanhol. Não, em português, não. Em inglês ou espanhol. E... Daí, o que acontece? Você precisa acertar 15 perguntas, das 20 perguntas, você precisa acertar 15 pra você sair dali com o seu Learner's Permit. O seu Learner's Permit é um documento que te dá direito a dirigir enquanto você tem um adulto que tem uma habilitação no carro. Tô falando rápido, né? Tá quente aqui. Então, você pode dirigir com esse Learner's Permit enquanto tem um adulto com uma habilitação no carro. No caso dele, ele foi pra autoescola, depois disso. E, na autoescola, você tem que fazer uma aula de 5 horas de segurança de trânsito, que é uma aula que mostra um monte de gente morrendo no trânsito pra você prestar mais atenção. Mais ou menos isso. Uma aula pra te dar medo. E depois, você faz duas aulas de direção. Então, depois disso, você pode marcar a sua prova prática. Essa prova prática vai ser marcada pra dois meses pra frente, tá? Comigo não foi assim. Quando eu fiz a minha carteira de motorista, eu não precisei da autoescola. Eu mesmo aprendi... aprendi não, né? Trainei dirigindo o meu próprio carro, que era o carro da minha esposa na época. E depois eu fui e fiz a prova. Eu não lidei com a autoescola. Mas ele precisou fazer. Então, ele fez. Daí, ele marcou essa prova pra dois meses. E ele passou na prova prática. Só que, assim que ele passou na prova prática, ele demorou muito quando ele chegou aqui pra começar o processo. Ele chegou aqui em abril. Ele não começou isso até abril, margem... até junho. Daí, ele fez todo esse processo e tudo mais. E daí, ele passou na prova prática. Que foi depois de dois meses. Daí, já tava vencendo o visto dele. Ele precisou voltar pro Brasil. Ele precisou voltar pro Brasil. Enquanto ele tava no Brasil, porque a... não o visto, né? A permanência dele tava vencida, tava vencendo. Ele recebeu uma carta no correio, dizendo que ele precisava voltar pro departamento de Motor Vehicle, onde faz a carteira de motorista, pra poder verificar os pontos. Só que ele tava no Brasil. Daí, o que que você faz? É, a gente espera ele voltar pros Estados Unidos. Daí, ele chegou nos Estados Unidos agora. Ele chegou em junho desse ano, 2017. E a gente foi hoje, lá no Department of Motor Vehicles. Então, a gente pegou toda a documentação que ele tinha apresentado na primeira vez. Mas só que não precisava ter levado toda a documentação. Então, a gente esperou, porque ele voltou pra cá. E ele teve que colocar conta no nome dele de novo. E regularizar o negócio do banco. Então, ele esperou alguns meses. Mas não precisava ter esperado. Na verdade, a única coisa que a gente precisava ter levado era o passaporte e o Learner Permit. O Permit que ele tinha tirado o ano passado. Que ele tinha, como se fosse uma carteira de motorista. Então, o Permit. Isso é muito importante, galera. É muito importante pra vocês lembrarem. O Permit, sozinho, já são seis pontos. Tá? O passaporte é pra validar que você é quem você tá falando que é. Mas o Permit, sozinho, já são seis pontos. Então, a mulher falou. Ela falou, você não precisava ter trazido nada. Só o Permit e o passaporte. Oito horas da manhã, a gente chegou lá. Um dos primeiros da fila. Fomos lá no balcão. A mulher falou assim, ó. Cadê a carta do Social Security? A gente falou a carta. E eu fui com ele pra poder ajudar um pouco ali na comunicação do inglês. Porque poderia acontecer de ter um, uma, como que fala, uma, um misunderstanding. Uma confusão, né? E ele não queria confusão com o documento. Eu não faço serviço de assessoria, tá? Mas, voltando ao assunto. A mulher falou, cadê a carta do Social Security? A gente falou, pô, mas a carta do Social Security ficou aqui outra vez que ele fez. A gente não tem ela. Daí a mulher falou assim, toda vez que vocês vierem no DMV pra aplicar pra um documento, ou renovar um documento, ou fazer qualquer coisa relacionada à Driver's License, você precisa dessa carta do Social Security. Você tem que ir lá buscar. Daí a gente pegou, com o rabinho no meio das pernas, vai no Social Security. Quatro milhos de distância, uns dois quilômetros. A gente pegou, foi lá e começou e esperou mais uma hora. Chegou lá no balcão, falou assim pra mulher. A gente tá aqui pra pegar uma carta que, dizendo que a gente não, que ele não é elegível ao Social Security Card. Daí a mulher só perguntou o nome, a gente falou o nome, ela mandou a gente sentar. A gente sentou, daí ela chamou o nome de novo, né, meio... Chamou o nome de novo, a gente voltou lá. Daí ela pediu o passaporte, né, pra conferir o nome. Pediu pra gente... Daí, não, daí a gente voltou no balcão. A mulher falou assim, cadê a sua aplicação? A gente falou, não, mas não teve aplicação nenhuma. Ela só mandou a gente sentar. Daí ela falou assim, ah não, precisava de uma aplicação. Vocês estão sentados aqui faz tempo, né? Daí ela falou, faz, fazia, fazia uns 40 minutos. Pra quem já enfrentou fila nos bancos no Brasil, 40 minutos não é nada, né? Mas daí ela falou assim, então faz assim, ó. Daí ela pegou a aplicação rapidinho, cortou ali pra gente, marcou em amarelo o que que precisava preencher. Falou, preenche rapidinho aqui. Daí a gente preencheu e entregou pra ela. Ela conferiu com o passaporte as informações, endereço e tal. E fez essa carta falando que essa pessoa não é elegível ao Social Security Number. Que ele não pode pegar nem um Social Security que dá direito a trabalho, nem um Social Security que não dá direito a trabalho. E que por causa disso eles não podiam verificar as informações. E eles estavam dando essa carta. Daí a gente pegou essa carta e voltou pro DMV. Chegou no DMV, eu expliquei pro tiozinho da porta de novo o que a gente tava fazendo lá. Que é um saco, que ele pergunta toda vez. Parece que ele não lembra da minha cara. Daí expliquei pra ele de novo o que a gente tava fazendo lá. A explicação foi simples e rápida, não precisa explicar muito. Falei, ó, a gente tá aqui porque a carteira de motorista dele não chegou pelo correio. Daí ele pegou, deu uma senha pra gente. A gente voltou no... sentou, esperou meia hora. Conversamos bastante ali e daí voltou pro balcão. Voltou pro balcão. Falei pra mulher, a gente já tava aqui antes. A gente voltou porque não tinha a carta do Social Security. Agora a gente tem. Então a gente tá precisando... A gente recebeu essa carta no correio. Falando que ele precisava vir aqui pra poder checar os pontos pra pegar a Driver's License dele. Normal. Full, né? Não é normal. É porque não é uma permissão de direção. É uma carta... É uma carteira de motorista que você não precisa ter nenhum adulto, né? É uma carteira de motorista. Daí ela falou assim... Ah tá, então me passa os documentos. Daí ela começou a checar documento aqui, checar ali e tal. Chegou no passaporte. Chegou no passaporte. Ela abriu, viu o visto, válido. Viu o nome do passaporte. Passaporte válido, tudo, né? Daí ela falou assim... Quando que você entrou? Daí o Borna não sabia quando que tinha entrado, né? Daí ela falou... Julho? Ela falou... Ah, mas aqui tá parecendo que é junho. O carimbo que eles colocaram na imigração tava muito clarinho, cara. Tava muito difícil de ler. Daí ela falou assim... Não, mas aqui tá parecendo que é junho. Daí ela falou assim... Eu não lembro, né? Daí ela falou assim... Olha, pera aí um pouquinho que eu vou falar com o meu supervisor. Daí ela falou que a supervisora é dela. Daí ela voltou. E falou assim... Olha, eu preciso que você vá no site da imigração e pegue um documento confirmando a data da sua entrada. Porque eu não tô conseguindo entender o que tá escrito aqui. Que tá muito claro esse carimbo. Daí a gente saiu, né? Ele tava puto da vida e eu não tava tanto, viu? Mas eu tava um pouquinho puto também. Daí a gente saiu. Daí eu peguei no celular rapidinho ali e fui no site da imigração no celular. Preenchi as informações. Precisou do nome dele. O sobrenome, o número do passaporte, a data de nascimento e o país. Coloquei tudo ali. Coloquei pra buscar. Não é o site da imigração. É o site I94 alguma coisa. Então só se você pegar lá e procurar no Google como eu fiz I94 status, vai aparecer o site falando pra você imprimir o status do seu I94. Interessante que nesse site também aparece a lista de todas as suas entradas e saídas no país. Então, como eu sempre digo, eles sabem quando você entrou e saiu. Mas beleza. Daí eu fiz no celular e coloquei pra imprimir. Só que meu celular não tem uma impressora, né? Daí eu salvei como PDF. Mandei pro meu e-mail e do lado tinha uma Staples, que é uma loja de... Tipo uma papelaria que tem no Brasil. E eu falei, vamos ali, a gente imprime ali. Porque quase todas essas lojas têm um serviço de impressão. Daí a gente foi lá, pagou um dólar e setenta e cinco centavos. E eu mandei pro meu e-mail e imprimi lá. Imprimi lá, bonitinho. Voltei no DMV, ele e eu. Nós voltamos no DMV. Expliquei pro tiozinho da porta de novo. Falei, ó, é a terceira vez que a gente tá aqui. A gente veio aqui pra pegar a carteira de motorista dele, porque não chegou pelo correio. A gente precisava da carta do Social Security. A gente pegou. Daí a gente precisava de um documento da imigração. E outra coisa. Todos esses documentos da imigração, carta do Social Security, é tudo um texto básico impresso no papel normal. Então eu não entendo por que que eu não podia só pegar no celular e mostrar pra ela. Eu não entendi até agora, mas beleza. Ou eu não podia só eu mesmo digitar falando que eu me certifico e entregar pra ela. Mas vamos lá. Daí eu expliquei pro tiozinho e tudo. Ele falou assim, mas você vai ter que entrar na fila de novo? E é nessa hora, que já era onze horas da manhã, a fila tava grande. E eu falei, ah, só checou ali o ombro, né? Dando uma de coitado, uma de João Sem Braço. Daí ele virou e falou assim, não, ela não te deu uma senha de retorno? Falei, ah, não. Daí foi lá, pegou uma senha de retorno, entregou pra gente. A gente sentou. Mais uma meia hora. Tinha um cara lá com uma meia preta até no joelho que tava me enchendo o saco. Porque se vocês sabem, se vocês me conhecem bem, vocês sabem que... Pra mim, meia tem que ser branca. Tênis com meia branca. Meia preta não funciona. Mas isso é outra coisa, né? Mas de boa. O cara tava com uma meia preta até no joelho. Depois eu conto a história da meia preta. Mas é, uma meia preta até no joelho. Parece que ele tava pronto pra jogar futebol. Volta no assunto. Daí a gente foi no balcão. Explicamos pra uma mulher, uma outra mulher agora. Explicamos pra uma mulher. Olha, a gente veio aqui pra pegar a carteira de motorista dele. Eu expliquei. Ele tava aqui. Ele teve uma estadia aqui nos Estados Unidos de seis meses. Ele voltou. Ele tinha o permit dele, a permissão. Então, ele fez a prova. Ele pagou duzentos dólares dessa prova, se eu não me engano, da prova de rua. Ele passou. Só que quando a carta chegou pra ele vir aqui pra poder retirar a carteira de motorista dele, ele já tava no Brasil. Agora que ele voltou pra cá, que ele quer retirar a carteira de motorista dele. Então, a gente tá aqui pra dar continuidade no processo. Daí ela virou e falou assim. Então, tá bom. Me dava todos os papéis. Daí ela checou, 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 checou. Daí ela pegou e falou assim. Eu vou passar pra minha supervisora. Você pode sentar ali. Eu vou usar o mesmo número da sua senha. Assim que ela tem que validar tudo que você tá entregando pra gente. Ela tem que fazer algumas ligações pra ver se as informações que você tá passando é verdade. E daí, assim que ela terminar, eu chamo vocês de novo. Daí a gente sentou de novo. Ficou mais uma meia hora. Umas crianças gritando de um lado. Umas outras pessoas tentando fazer o exame de vista do outro. Depois de uma meia hora, aparece o nosso número. Daí a gente vai lá de novo. Daí eu expliquei pra ela o que tava acontecendo. Não precisei explicar não. Desculpa. Daí ela virou e falou assim. Ah, tá tudo certo. Daí ela começou a preencher um monte de coisa. Daí ela imprimiu uma permissão. Daí ela percebeu que tinha colocado o endereço errado. Porque a primeira vez que ele veio, que ele tava aqui, ele tava num endereço. Agora ele tá no outro. Então ele teve que, além de pegar a carteira de motorista, ele teve que colocar o endereço correto agora. Daí ela imprimiu errado. Daí ela voltou, corrigiu o endereço e tudo mais. E ela imprimiu uma folha de sulfite com um papel que chama Interim. E o Interim é um documento que é uma carteira de motorista temporária. É um papel que você pode dirigir com ele. Ele vale como se fosse uma carteira de motorista. Só que a carteira de motorista real chega pra ele no endereço dele, de acordo com a mulher, em... Esqueci, acho que ela falou um mês. Não, umas duas semanas. Mas, em duas semanas, eles mandam pelo correio. Eles não entregam pra você na hora. Eles mandam pelo correio. Tá? Então, foi uma aventura. Ah, então, foi um sucesso, né? A gente conseguiu pegar a carteira de motorista. Na carteira de motorista, vem escrito, sim, que é uma carteira de motorista normal. Só que a única inscrição que tá escrito é Temporary Visitor. Então, é um visitante temporário. E tem a data da expiração do visto. Da permanência. Da sua permanência, tá? Então, se ali tá falando, na sua permanência, no seu I-94, fala que você pode ficar 60 dias, que você tem que ir embora de 1º de dezembro, que no caso dele, acho que é isso que ele tem que ir, na Driver's License tá escrito. Daí, se um policial te pegar, é um ID. É um ID oficial, tudo. Se um policial te pegar e te parar, daí vai dar sorte. Se ele vai ou não ligar pra aquela data de expiração do visto, tá? Isso daí, eu não posso garantir. Mas, tem a data de expiração da carteira de motorista também, embaixo. Então, vai ter todas as informações normais, como uma carteira de motorista. Só que tem essa inscrição em negrito, acima do nome, falando que você tem, que é um... que o propósito da Driver's License é porque você é um visitante temporário. Mas, se você tiver sua Driver's License, porque vale pra, sei lá, 10, 20 anos, e você sair do Brasil e voltar, com tanto que você tenha o visto válido, você pode dirigir. Tá? E... Então, é isso. Foi um sucesso. Demorou 4 horas e meia hoje, pra gente poder fazer. Eu cheguei lá às 8 com ele, e era meio dia e meio, quando eu saí. A gente conseguiu, finalmente, pegar essa carteira de motorista. Eu não lembro de ter tido tanto trabalho quando eu peguei a minha, mas já faz muito tempo. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer algumas informações. Foi mais uma história do que um vídeo de como fazer isso, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai poder, de alguma maneira, esclarecer alguma dúvida sua. Espero, pelo menos. Tá? Muito obrigado por assistir. E até mais. Tchau.